A gente tem que ter orgulho e motivos para vestir essa camisa todas as horas das nossas vidas. Essa camisa aqui está autografada por todos os jogadores do Brasil que foram campeões em 2002. É um presente que eu tenho, uma relíquia. E achei que seria um momento especial para vesti-la. A gente está passando por um momento crucial no nosso país, um momento de decisão. Escolha o que é melhor para o nosso país. Eu acho que esse é o momento da gente escolher realmente e definir qual é a cor que nós queremos para o nosso Brasil. Verde, amarelo, azul e branco. Não é vermelho, gente. Essa é a nossa cor. Vista essa camisa e mostre para o Brasil que você está realmente cansado do que está acontecendo com a gente. Vamos mudar esse país. Você sabe do que eu estou falando, sabe? Então, vista isso com muito orgulho, como eu estou vestindo agora. E aí